Nós vamos dar continuidade, porque falta ainda o restante da atividade, certo? Ó, vamos lá, vou revisar um pouco. Qual é a página, Rafael? Bom, o assunto é a página 128, página 128, é o gênero do substantivo, página 128. Oi, Pedro. O que é geografia? Não, é livro de português. Português, página 128, pegou? Pronto. Eu achei. Perfeito. Olha só, no assunto gênero do substantivo, nós temos aí, Antes das palavras femininas, a gente utiliza a, as, uma e umas. Oi é uma palavra masculina. Antes das palavras masculinas, usamos o, os, um, um, certo? Temos aqui um exemplo masculino, o carro, os carros, um carro, um carro, o pote, os potes, um pote, uns potes. No feminino, a porta, as portas, uma porta, umas portas. A mesa, quando é uma mesa, as mesas, quando é mais de uma mesa, uma mesa, umas mesas. Para indicar o masculino e o feminino de certos animais, usamos a palavra macho e fêmea. Porque tem alguns animais que não existe um nome para o macho e um nome para a fêmea. O que vai diferenciar é só quando a gente coloca macho, que é para homem, e fêmea, quando é para mulher. Cobra macho e cobra fêmea, certo? Não existe cobra e cobro. Não, é cobra macho e cobra fêmea. Nós temos aqui alguns substantivos, certo? O macho, a fêmea. O anão, a anã. Fabiana, o lobo. Vamos lá. Fabiana, o lobo. A loba. A loba. O órfão. O órfão. É, o órfão. E no feminino? O órfão. Não. O órfão. O órfão é masculino. E no feminino? Como é que se diz? A. A. Olha aí no livro. É, a órfã. A órfã. O leão. A leoa. O bode. A cabra. O carneiro. Não é o feminino de carneiro. O o velho. O velho. O velho. O cão. A cabela. Cadela. O veado. A corça. Muito bem. A tu. O príncipe. A princesa. O galo. A galinha. O peru. A perua. O cavalo. A égua. A égua. O padrinho. A madrinha. O zangão. A abeia. O alfaiate. A costureira. Muito bem, João. Kennedy. Está lanchando já, é? Vamos lá. O frade. O ator. Quer dizer? O ator. Qual é o feminino de ator? Sabe não? Sabe não? Sabe que não? Você não olha nem a letra para saber ler? Estou com o efeito. Aqui. O ator. A. 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 A heroína. O sogro. O sogra, o sogra, a sogra. É isso? Deixa de comer, Kennedy. Deixa de comer. Preste atenção. Oi, Liara. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, Liara. Livro de português, página 128. Nós vamos terminar o assunto. Gênero do que diz que é antigo. 128. Aí, aí, aí. Não, passou não. Vai, vai, vai. Passou não. Eita. 128. Passou, passou. Não, não. Pra cá. Aí, sim. Aí, Liara, a gente tá aqui, ó, falando alguns gêneros de substantivo, ó. O poeta. Qual é o feminino de o poeta? O leitão. O leitão. O rei. A rainha. O embaixador. A embaixadora. O homem. A mulher. O filho. A filha. O genro. A nora. O filho. A duquesa. Muito bem. E o feriado, foi bom? Foi. Foi. Veio pra gente? Foi passear? Sim, é, eu ganhei, é, isso aqui, essa areia, e também, é, peraí. Guilherme, a câmera, ligue, por favor. Deixe ligada. Chega, Liara. Eu ganhei areia, isso aqui, e esse é o vinho. Castelinho, vinho, e aí você quer brinquedo, meu Deus. Muito bem. O quê? Que monta de brinquedo legal, né? Três presentes. Três presentes. Agora, deixa eles aí, bem longe. Tá? Pra não lhe atrapalhar. Vamos lá, gente. Nós já fizemos a primeira questão, segunda, certo? Foi na outra aula. Opa, boa tarde. Ó, segunda questão. Terceira questão. O senhor ficou primeiro a pouco? Que foi... Deixa eu ficar com a palavra. Segunda questão. Quarta questão foi pra ligar, certo? A quinta também. Sexta questão era pessoal, era pra colocar três nomes de masculino e três nomes feminino, né? Nome de pessoa. E agora vamos para a sétima questão, certo? Vamos lá, Matheus. Matheus, lê aí a sétima questão pra gente continuar. Copie as frases substituindo as palavras destacadas pelo feminino. Muito bem. As palavras de chacada, essas palavras que estão de roxo, certo? Da cor lilás, elas estão no masculino. A gente vai escrevê-las agora para o feminino e vai continuar a frase, certo? Na letra A, como é que tá, Matheus? O homem entrou no banheiro. Como é que vai ficar a frase no feminino? A mulher entrou no banheiro. Ok, muito bem. Vamos lá? Todos fazendo a frase. A mulher entrou no banheiro. A gente vai passar para o feminino. Lembre-se de que tem que começar por a letra maiúscula, certo? Sempre começa por letra maiúscula. A frase sempre tem que começar por letra maiúscula. Nome de pessoas. Com letra maiúscula. Nome de cidade. Nome de país. Nome de estado. De rio. De loja. Sempre com letra maiúscula. Muito bem, Matheus. Ô, Guilherme, a letra B, como é que tá? Lê a frase da letra B. Fazido não, tava não nessa aula. Você não tava nessa aula. Você não fez essas questões, né? Aí daí o que vai acontecer? Você vai para a sétima questão. Você vai para a sétima questão. E depois você volta e responde as que você não fez, certo? Você vai para a sétima que você vai acompanhando a gente. Vai acompanhando a aula. Na sétima, na letra B. Como é que tem aí na letra B? Na sétima questão. O homem entrou no banheiro. Não, letra B. O gato minha no telhado. Muito bem. Como é que vai ficar a gente passar para o ferinino? A gata minha no telhado. Muito bem. A gata minha no telhado. Coloque aí. Depois é que você volta e faz o recham. Você acompanha agora a aula. E aí, Paula? A letra C. A letra C. O jogador fez um gol. Como é que vai ficar no feminino? A jogadora fez um gol. Muito bem. A jogadora fez um gol. Letra D. Cecília? Viu, tia? O leão caminha com os filhotes. Como é que vai ficar no telhado? A leão caminha com os filhotes. Muito bem. Certíssimo. Obrigada. Todos terminaram a sétima. Só o João terminou, parece. Terminou, Paulo. Terminou. Guilherme está terminando. Terminou, Guilherme. Fabiana, terminou. Sétimo, dá falta. Liara, terminou. Vamos lá. João, vamos ler a segunda questão, a oitava questão. A xenodiagrama, o feminino ou o masculino de cada termo, depois escreva as palavras ao lado da corrente, oi, 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 oi. Ah, tem como, João? Coelho. Aí vai colocar o que? Feminino. Coelha. Coelha. Na letra B. Cão. Não. Na letra B. Sapa. 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 Vai colocar como? A chapa. Sapa. Não, só sapa. Sem o A, tá, João? Sem o A. Vamos lá. Sapa. Letra C. Vaca. Vaca. Masculino. Não sei. Sabe não o marido da vaca? Não. Quem é o marido da vaca? É o boi. Boi. É o boi. Era isso, Matheus? Quer dizer? Sim. Muito bem. Então, masculino de vaca é boi. Vamos lá. Letra D. Elefante. E o feminino? Elefante. Elefante. Letra E. Cão. E o feminino? Cadela. Cadela. Letra F. É. Esposa. Esposa. E o masculino? Esposa. Esposa. Letra G. Nora. Nora. E o masculino? Noro. É não, tia. Nora. Aí o masculino. Noro, não. Não, não existe Noro. Alguém sabe? O masculino de Nora. É, né, gente? Está gritando, se mexendo todo. Misericórdia, Jesus. Eu sei, tia. Diga aí. Eu sei, tia. É o gerro. 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 É? É o que aquele? Gerro. É o gerro, é o gerro, João. Muito bem, é o gerro. Pronto. Eu disse o que? Foi, vocês estão. Eu disse o que? Eu disse o que? Eu disse o que? Eu disse o que? Agora vai. Eu disse o que? Essas palavras, vocês vão escrever elas ao lado, certo? E depois vão procurar essas palavras lá no Caça a Palavra. Todas elas, gente, para procurar. Todas as palavras que você escreveu, você vai procurar no Caça a Palavra. Está acompanhando? Pedro? Estou. Estou. Certo. E esse V da Vitória? Falta duas. Falta duas. Pois é, achei. Tia, terminei. Achou no Caça a Palavra já? Procurou? Já, já escrevi também. Já escreveu, né? Muito bem. Hoje faltou o Cadu, faltou o Pedro. Nossa, que ficou. E a Laura, né? Cadu, Pedro, Laura. Espera aí, viu? Baixou tudo? Boa, João. Não, que eu achei só dois. Tá. Oi. Você está arrumando, não é? Achou tudo? Cadê? Vai sair de novo também. Sim. Mostra agora, que agora eu aumentei a tela. Naquela hora, naquela hora eu não estava não vendo. Estava pequenininho. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certinho. Matheus? Achei todos. Achou? São sete. Confere aí pra ver se achou as sete, viu? Conte aí. Tá as sete? Tá. Pronto, tá certo. Conta aí no caça-palavra, depois que achar, vai? Talvez que é sete mesmo. De iniciar? Ah, não. De iniciar, pode. Tá aqui. Oh, fazei. Ok. Ok. Eu achei tudo. Achou, oi, sete. Muito bem. Guilherme achou? Cecília achou tudo? Oi, sete. Sim, Guilherme. Achei. Liara achou? Achei. Igual? Eu tenho, sete. Achei quatro. Vamos lá, tá faltando. Falta mais três. Falta três. Um. Boa! Boa! Obrigado. Obrigado. Eu achei cinco. Cinco. Agora eu achei cinco. Tá. Falta duas. Um. Vai, tu vai. E agora tem que ser feito. E eu já achei seis. Poxa, tá faltando uma. Achei. Achei todas. Qual é a sua? 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 Obrigado.